Nós que moramos na Zona Leite, Zona Norte, foi o senhor que colocou o proama pra gente, o pessoal do interior e da cidade, o Luz para Todos. Esse governo privatizou a Amazônia de Energia e eu provei como presidente da Serpente de Energia que esse pessoal é quase ladrão, Bolsonaro, e quem vendeu a Amazônia de Energia. Sabemos muito bem, sabemos muito bem.